Música Fale galera aqui é o Lua Gamer e estou aqui para mais um vídeo de Minecraft Pocket Edition E hoje galera estou aí trazendo para vocês mais umas shaders aqui para o canal Então é bora deixando seu like cara e se inscrever no canal se você gosta de shaders aí no canal Né eu voltei a trazer shaders aí mano Mas então é isso né e fiquem com a review dessas shaders Música 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 Música